Ouvindo consciência, soldado na selva insana O amor é digital, minha raça menos humana Vocês precisam de herói e eu preciso de grana Maloca, moca essa bagana, menos enquadro, cuidado com os cana Não vim provocar PM, nem atacar polícia Causa é maior, meus mano melhor, menor, menos corpos para perícia Menos morte, menos milícia, mundo maluco lotou de malícia Igualdade que é fictiça, menor de 14 num 12 é notícia Minha quebrada, precisa de paz A lança do soldado, inocência de barra, rapaz A fuga de Alcatraz, alimente uma mente pensante Menos arma, mais livro, vejo um futuro brilhante Corpos e diamantes, quantos vão brotar da lama? Quantas levei pra cama, me mostra a que me ama O ataque de Osama, a guerra de Obama Vazio com tanque cheio, vou ouvindo os para-lama Político derruba lágrimas de crocodilo Quem vê o racismo ao vivo nem sente dó do cirilo E se dormir no ponto, vida passa no cochilo Me diz onde vende a paz, que eu quero comprar de quilo Quero comprar de quilo Quero comprar de quilo Pão de pesado, só terrorista Tem mal pra faculdade, problema pros analistas Pão de pesado, só terrorista Tem mal pra faculdade, problema pros analistas Pão de pesado, só terrorista Pão de pesado, só terrorista Tem mal pra faculdade, problema pros analistas Pão de pesado, só terrorista O ataque é terrorista E essa porra é um campo minado Veneno na água e o céu contaminado Em que o doutor o monstro e os caretas drogado Fuga do hospício é só mais rap pesado Seu desespero no pageiro blindado E a cara suja no dinheiro lavado Bem junto da frase que Deus seja louvado Ela é um doce, me trouxe um quadrado E eu tô chapado de hipocrisia E a noite cheia de alma vazia Essa farmácia me diz quem financia Pecado do Eddie com investigação da CIA Má companhia, neurose, caligrafia Cidade de luto e a placa te dissorria Parece cocaína, mas é só tristeza O império que vem do sal no bouquet à la francesa Pão de pesado, só terrorista Tema pra faculdade, problema pros analistas Pão de pesado, só terrorista Tema pra faculdade, problema pros analistas Pão de pesado, só terrorista Tema pra faculdade, problema pros analistas Pão de pesado, só terrorista O ataque é terrorista Eu sou um lixo, um lixo mortal Trocado igual a ti, a chafada de cardenal Os bastidores, o herói é real Ninguém é bobo e só tem louco Ninguém é bobo e só tem louco Água e o céu contaminado Entre o doutor, o monstro e os carenta drogado Fuga do hospício é só mais rap pesado